Na festa do futebol do interior aqui da Arena de Santa Bahia e também do Brasil E todo mundo, galera, sabe quem é ele? Como é o nome dele? Como é o nome dele? Eu estou aqui juntinho de você, numa boa, fazendo a sua festa esportiva aqui no Inter Municipal Na Arena de Santa Bahia e também do Brasil, exatamente hoje, hoje, exatamente dia 10 de setembro de 2023 Jogo de ida, mata-mata, fase 2, Santa Bahia e a seleção de Pujuca, mano de campo, Santa Bahia Jogo de volta na Pujuca, na Arena Luiz Filho, vai embora ali, a seleção de Santa Bahia foi atoperada O jogador do setor defensivo de Pujuca, é para a zaga, Pujuca, anda fazendo a cobrança A seleção de Pujuca jogando com Adriano, Índio, Nascio, Diego, Macho, Macho, Luizinho, Luan, Marquinho, Dondon, Pedinho, Diego Santa Bahia, Gustavo, Axel, Gabriel, Axel, Fabrício, Geo, Thiago Caça-Rato, Paulinho, Romário, Danilinho, Xodó Aí da seleção de Santa Bahia, esporte a vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, comunhão E no gramado ali, a bola continua correndo, solta, rebolando para lá Rebolando para cá, no ritmo alegre maravilhoso Conquistando o seu príncipe jogador, que está em todos aqui na Arena de Santa Bahia Zero a zero, tudo para estar aqui no primeiro tempo, galera Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, comunhão Vamos que favorece a galera, liga aí a Corrida Vitória, tudo empatado Zero para Santa Mário também, zero para o jogo aqui no primeiro tempo Na marca aí de 24 minutos, com certeza Jogo equilibrado aqui na Arena de Santa Mário Da região do Recôncao da Bahia Adriano para a cobrança Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, comunhão E todo mundo sabe dele Quem é ele? Estou aqui galera, juntinho de você, numa boa Fazendo sua festa esportiva na Arena Na Arena de Santa Mário, no Recôncao da Bahia Tudo empatado Zero para a seleção De Pujuca também zero para a seleção De Santa Mário, a galera aqui lotando as dependências Do estádio Municipal de Santa Mário Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, comunhão Vamos que vamos nessa galera Liga aí a Corrente da Vitória, acenda a Lua da Esperança Meu Brasil é brasileiro, eu te amo Meu coração veio de amarelo, Bahia Nossa terra amarela, estamos aqui na caravana da vitória, da alegria Para o futebol, arte show maravilha Do povo da Bahia, falta ali Setor de ataque à esquerda da seleção De Pujuca, calçãos brancos Hoje ali em Pujuca, calçãos brancos Santa Mário, calçãos pretos Camisa tradicional, amarelo e preto Lembrando o Ipiranguinha de Salvador Com certeza Agita a galera aqui Pujuca lançamento, a bola sobe e desce Muito forte lançamento Subiu a zaga ali De Pujuca, de Santa Mário Cortou Vai peredecando ali Esquinado, setor de ponta direita Ali para o ataque Para o ataque da seleção De Pujuca Sempre esquinado Bola imprevisível Pode acontecer Bater por cima Por fora A zaga cortada Também pode nascer o gol Expectativa para a cobrança Pujuca no ataque Aí subiu a zaga e Santa Mário Rebote para Pujuca Para a esquivada da ponta esquerda Vai lançamento assim Na bola sobe e desce Subiu ali Atenção, expectativa Falhou a zaga Sempre esquinado Por cima, por cima ali Do goleiro Gustavo Teve a chance ali O atacante da seleção de Pujuca Pegou mão no pé Subiu muito Continua todo empatado Zero para Pujuca Também zero para a seleção De Santa Mário Aqui na Arena Na Arena santamarense Com certeza Esporte é vida Saúde, alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida Com harmonia E aí E aí